Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e a diquinha de hoje é um bolo de melão. Isso mesmo gente, é um bolo bem diferente, mas fica muito saboroso. Agora eu vou cortar 200 gramas do melão e vamos começar a nossa receita. Vamos lá? Cortei, agora vamos reservar aqui. Peguei um recipiente maior, vamos colocar o nosso melão aqui e os nossos ovos. Com o mixer vamos bater, tá? Aqui está, ó, batidinho. Olha, ele ficou bem líquido. Agora vamos colocar 100 ml de óleo, 10 gramas de açúcar que corresponde a 6 colheres, raspas de 1 limão. Vocês podem pôr açúcar de baunilha, como também a essência a gosto. Vamos misturar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e ele é um bolo de mais ou menos de 30 a 35 minutos. Mexemos bem. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, vamos passar na peneira. Peneiramos. Junto aqui com a farinha vamos colocar uma colher de sopa de fermento. Vamos misturar. Vamos colocar na nossa forma. A minha forma é removível. Eu coloquei papel manteiga, untei. E a gente vai colocar a nossa massa aqui. Aqui a nossa massa. Agora vamos pegar melão e vamos colocar uns pedaços sobre a nossa massa, tá? Aqui está. Agora a gente vai colocar umas colheradas de açúcar. vai ficar bem crocante, né? Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga. Derreti. E a gente vai fazer assim, ó. E a gente vai levar para assar. E eu volto assim, que ela estiver bem assadinha, tá bom? Então até daqui a pouco. Então meus amores, olha aqui, olha. Ficou 40 minutos no forno. 30 minutos a 35 não ficou bom. O meu levou 40 minutos. Então eu vou deixar esfriar. Irei desenformar e mostrarei para vocês a textura, tá? Então até daqui a pouco. Meus amores, tá aqui. Já esfriou. Vou desenformar. Olha aqui, olha aqui, ó. A belezura, gente. Que maravilha que ficou. E agora a gente vai cortar e experimentar, tá bom? Então vamos lá? Então meus amores, agora já está aqui no prato. Bem bonito. Agora eu vou cortar. mostrar para vocês a textura. Olha, meus amores, a belezura que isso ficou, ó. Super bonito. Olha lá aqui, ó. O nosso melão. Agora vamos colocar no pratinho e saborear. Vamos lá? Então meus amores, vamos ver como está. Olha aqui a belezura. Hummm. Hummm. Muito bom. Muito bom mesmo. Então meus amores, está aqui mais essa dica. E se você gostar, ó, fazer, gente. Fazer que vocês não vão se arrepender. Fica muito gostoso. Olha a textura dele, bem fofinho. E fica aqui mais essa diquinha da cozinha amorosa da Amorinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.